Eu tô ligada nesse cara, se acha o tal E bota a banca, tira a onda, é boçal Só tem conversa, é só H A sua beca é falsinha, é do Paraguai Bicho fuleiro, é namorador Engana as meninas dizendo que é doutor O carro dele é emprestado, celular é de cartão Tem um centavo pra fazer uma ligação Compre uma cerveja, passa a noite pra tomar E bebe ela quente, é, é Pra se mostrar, é tudo faro, é tudo faro Eita que bicho faroso Cara amostrado, saca lá seu mentiroso É tudo faro, é tudo faro Que bicho faroso